Olá, pessoal! Tudo bem? Professor Igor Davidson, mais uma vez, com o Ensino Fundamental, turma do 9º ano. Agora, aula de número 15 de Matemática, certo? Finalmente, ali, concluímos a parte de racionalização. E, antes de terminar a unidade, nós vamos estar aqui um pouco revisando a cerca de porcentagem, ok? Vamos lá? Estamos aqui, pessoal, com mais uma aula de Matemática, ok? Para finalizar esta unidade, nós, finalmente, terminamos a parte de radiciação e estamos aqui para recapitular algo de suma importância para quando nós adentrarmos o Ensino Médio, até mesmo porque a importância da Matemática Financeira para o Enem é extraordinária, pessoal. Então, vamos aqui somente recordar algum conceito ou os conceitos de porcentagem. Pega o seu livro, vamos lá, a partir da página de número 194, ok? Vamos pensar só no mais básico. Quando nós estudamos porcentagem desde lá do sétimo ano, nós reconhecemos a taxa percentual, ok? A taxa percentual, ela sempre pode ser representada, ok? Através de uma razão, isto é, x por cento é a mesma coisa que x sobre cem. Lembrando que nós nunca trabalhamos quando tem a taxa percentual, certo? Nós sempre transformamos a porcentagem para uma fração. Isto é, bem simples, vamos pegar como exemplo 20%. Olha, vamos lá, 20% é a mesma coisa que 20 sobre cem. Não é verdade? Estudamos isso, você sabe isso. Só que para quem gosta de fazer de uma forma mais direta, entende que como toda porcentagem eu vou ter que dividir por cem, às vezes quem não gosta de trabalhar com fração, coloca na forma decimal, sem problema nenhum. Sempre voltando duas casazinhas, não é verdade? Então, se quando eu divido por cem eu retorno duas casas, 20% também pode ser escrito como 0,2. Não é verdade? Algo bem simples. Então, esse conceito tem que estar aqui na cabeça de vocês, não podemos esquecer. Porém, muitas das vezes a gente se depara com não em uma situação para nós representarmos o valor equivalente à porcentagem. Não. Nós nos separamos com questões em que pegue a porcentagem de um valor. Como é que eu faço? Eu coloquei aqui a porcentagem de um valor A, somente para representação. O primeiro passo mais rápido é sempre pegar a porcentagem e multiplicar pelo valor. Concorda? Isso é equivalente ao quê? Como já vimos mencionado, a porcentagem, tira ela, coloca no denominador cem. E isso, quando eu multiplico pelo valor, já me dá o valor equivalente à porcentagem. Isto é, pegamos ali 20%, não é verdade? Agora, eu só digo para vocês, quanto é 20% de um valor 40. Então, 20% de 40 equivale a quanto? Todas as vezes que você procura descobrir a porcentagem de um valor, basta multiplicar. Então, como nós não podemos trabalhar com essa porcentagem, já vimos que basta dividir por 100 e é a mesma coisa que 0,2, ok? Porém, eu não vou colocar na forma decimal, vou escolher aqui a forma fracionada. Então, vai ficar o seguinte, 20% é 20 sobre 100, concordam? 20 vezes, ó, 40. Daqui é fácil de edificarmos, que podemos eliminar, ó, lá em cima tem dois zeros. Aqui embaixo também, ó, ficará denominador 1, não vai ter que ferir o resultado. Só que 2 vezes 4 é 8. Então, 20% de 40 é a mesma coisa que 8. Não é verdade? Bem simples. Aí você pensa na ideia, ah, então, se 40 teve um aumento de 20%. Não é a mesma coisa? Calcula os 20%, dá 8, soma com 40, então vai dar 48. Grave isso. Porém, ok, tem essa possibilidade. Mas você também estudou a ideia da proporcionalidade dentro da matemática financeira. Isto é, percebe que sempre é diretamente proporcional? Quanto maior a porcentagem, maior vai ser o teu valor. Quanto menor a porcentagem, menor será o valor. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcional, nós podemos montar a seguinte proporção. Isto é, aquela regra de 3. Quando eu tenho um valor, o nosso valor sempre é 100%. Ok? Sempre. Também chamado de valor atual, ou quando você interpreta a questão, é sempre aquele valor antes de ter qualquer alteração. Antes do aumento, antes do desconto, sempre o valor atual equivale a 100%. Concorda? Tudo que você tem no momento, o valor atual, é 100%. Então, eu quero saber quanto é x% do valor. Concorda? Então, x% vai ser igual a quanto? Ok, porcentagem, baixo de porcentagem, valor e baixo de valor. Então, eu posso montar essas regra de 3, vai realizando o meu pelos extremos e desenvolver sem problema nenhum. Quer ver? Nós temos lá, a ideia é calcular 20% de 40. Quanto que nós temos? 40. Que é o valor atual? 40. Valor inicial? 40. Sem sofrer alteração, é o 40. Então, 40 é o valor sempre equivalente a 100%. Ok? Então, eu quero descobrir quem é a porcentagem. É 20. x é 20. Então, quanto é 20% de 40? Olha o que nós queremos descobrir aqui. Só que, para não confundir com x aqui, eu vou colocar aqui o nosso sinal de interrogação. Quanto será? Ok? Caso queira vocês representar como uma letra B, pode ser. Então, vamos lá. Eu posso simplificar numa proporção, numerador por denominador, ok? Se eu pensar em forma de fração, ou os dois em cima, ou os dois embaixo. Eu só não posso eliminar na forma do nosso x, ok? Do nosso produto. Então, vamos lá. Eu posso eliminar um zero aqui, ó. Está apagando, né? Posso eliminar um zero aqui embaixo e outro aqui em cima. Eu posso eliminar um em cima com o outro também do outro lado em cima. Certo? Então, aqui ficou 1, 2, 4 e o B. Então, vamos lá. Terei B vezes 1, quando eu fizer meu pelos extremos. Isso é B. Igual 4 vezes 2 é 8. Isto é, os 20% de 40 é 8. Como nós fizemos no passo anterior, também deu 8. São duas formas equivalentes de calcularmos a porcentagem de um valor. Estamos agora, pessoal, no segundo momento da nossa aula, pensando nesse ponto separadamente, em aumento e desconto sucessivos. Isto é, tem situações em que você vai ter um determinado valor que vai sofrer mudanças consecutivas. Isto é, eu posso ter um valor 100, a pessoa pode receber um certo salário equivalente a 100 reais, ok? A pessoa pode receber durante dois meses seguidos, dois aumentos. Então, é uma questão de aumento sucessivos, ok? Algo pode estar em uma promoção durante três meses seguidos, ali com desconto promocionais. Isto é, desconto. Então, são descontos sucessivos. Então, quando nós temos questões contextualizadas assim, por aquilo que nós vimos até agora, nós poderíamos fazer parte por parte. Como exemplo, eu estou tomando a ideia do aumento. Mas tudo que nós fizermos aqui para o aumento vale também para o desconto. Isto é, tome um aumento anterior. Lembra que na primeira parte nós trabalhamos com 40, mais o 20%. Ou, na verdade, nós calculamos o 20% de 40%. Então, o contexto aqui é que 40% é o nosso valor e ele vai sofrer dois aumentos. Então, nós vamos considerar a ideia anterior e, ainda além disso, um novo aumento de 50%. Então, se a questão estivesse pedindo qual o valor, já que 40% sofreu dois aumentos consecutivos. O primeiro de 20% e o segundo de 50%. Então, essa porcentagem aqui, os 20%, é em cima do 40%, ok? Esse 50% é em cima do novo valor, não é em cima do 40%, tá certo? Então, vamos lá. Por isso que nós precisamos fazer separadamente. Então, vamos lá. Nós já vimos na parte anterior que 20% de 40% basta multiplicarmos, ok? Isso é a mesma coisa que 20 sobre 100, multiplicado por 40. Eliminando aqui os dois zeros, isso aqui é 8. Logo, o nosso segundo valor é 40 mais 8, isto é, 48. O que eu estou dizendo é que se tu tem 40, talvez seja dinheiro, 40 reais, se tu ganha um aumento de 8%, tu vai passar a ganhar 48 reais. Esse valor já é como aumento. Então, se eu ganhar um novo aumento, que é, nesse caso, 50%, não é em cima do 40, é em cima do valor anterior. Quem é o valor anterior? É os 48, já com um aumento de 20%, ok? Então, agora eu vou calcular quanto é 50% de 48. Aqui é onde muitos erram, porque sempre botam o valor inicial, não é, pessoal. Então, quanto é 50% de 48? 50% é a mesma coisa que colocarmos 50 sobre 100, vezes o quê? Vezes 48. 48. Podemos eliminar isso aqui, o zero? Podemos. Podemos simplificar ainda por 5? Podemos. Vai ficar 1 sobre 2. Isto é, 48 vezes 1? 48. Dividido para 2? 20 e 4. O quê? Então, 50% em cima de 48? 50% na metade? Então, era só dividir por 2, se você já entender isso de uma forma intuitiva. Não tem problema, então, é 20 e 4. Logo, a nossa resposta vai ser 48 mais 20 e 4. Isto é, 8 mais 4, 12, vai 1, 5 com 2, 7. Então, se nós atribuímos isso a um valor 40, quando ele recebe dois aumentos consecutivos, ok? De 20% e depois de 50%, o valor final vai ser 72. Ok. Entendemos isso? Usamos a primeira ideia de calcular a porcentagem de um valor. Claro que você poderia encontrar a regra de 3, detalhe. Nós vamos chegar até o final. Mas como é que poderia ser montado? Essa primeira parte, nós já vimos que nós poderíamos ter pego o valor, que é 40, sempre equivalente a 100%. Se você quer descobrir quanto é 20%, e isso é equivalente a X, o valor que você quer. Quando você responde desta forma, você vai encontrar o 20%. Você vai achar o 8, ok? Porém, a regra de 3 te possibilita também, assim como aqui. Caso você já entenda, se é um aumento de 20%, é só eu calcular quanto é 100 mais 20, não é 120, se eu colocar 120%, a minha resposta já vai dar direto 48, ok? Não vou precisar somar com mais ninguém. Essa é a observação para a regra de 3. Se você quiser aplicar aqui também, eu vou botar logo 120, então não tem problema, porque eu sei que o valor encontrado não é mais do 100%. É o valor de 100% somado com o valor dos 20%, ok? Da mesma forma, nesse segundo momento, se você quisesse ter pegado o novo valor, que era 48, então o novo valor, o valor atual sempre é o 100%. Se você, né, o objetivo era descobrir 50%, então 50% era o X, ok? Quando você faz nesta forma, o valor encontrado vai ser o 24, só que no final você tem que somar com 48. Então, se você entende que, se você está atrás do valor que vai somar, para não precisar fazer esse passo, você coloca 150%, ok? Porque assim o valor encontrado já vai ser diretamente o 72, e não vai ser preciso somar com mais ninguém. Isso porque é desconto. Ou, aumento. Se fosse desconto, então sim, pessoal, não era 50%, eu reduziria 100 menos 50, eu botava aqui 50. Não é, se fosse desconto de 20%, então eu pegava 100 menos 20, eu botava aqui 80%. Eu sempre vou achar o valor desta forma, sem precisar somar no final, ok? Porém, você pode estar pensando, Professor, será que há uma outra forma para nós descobrirmos essa ideia de aumento e desconto sucessivo? Eu sempre tenho que fazer as contas por parte, separado, e sair somando os valores até chegar no final? Ok. Nós vamos para o terceiro momento da aula, aonde nós veremos uma ideia totalmente diferente que não está no livro de vocês. Nesse terceiro momento, pessoal, nós talvez estejamos dentro do momento mais importante desta aula, até mesmo porque é algo novo para vocês. Então, a gente vai pensar o seguinte, quando nós falamos em fator de atualização, é somente uma outra forma de você calcular o aumento, o desconto, e não precisa necessariamente ser sempre aqueles valores sucessivos. Não, tu quer calcular 20, aumentou 60%, tu pode também aplicar como um único aumento, como um único desconto, sem problema nenhum. Tá ok, pessoal? Como é que funciona? A regrinha é que o fator de atualização, você vai pegar 1 mais i quando for aumento e 1 menos i quando for desconto. A essência da ideia mesmo. Esse i representa o valor da porcentagem, percentual. Nesse caso, é o 20, é o 50. Ok? No final, isso você só vai usar se for aumento ou desconto sucessivo, um atrás do outro, um consecutivo do outro. Ok? Então, vamos pensar o seguinte, como é que eu faço? Nós estamos estudando um único exemplo nesta aula para nós vermos como realmente, dependente da forma do método escolhido, a resposta tem que dar a mesma. Até aqui, nós escolhemos o 40, o 20% em cima do 40. Vimos que deu 8. Então, 20% de 40 é 8. Então, se o 40 sofrer um aumento de 20%, dá 48. Até aqui, nós estudamos. Depois, se sofrer um outro aumento de 50%, nós vimos que esse aumento nunca pode ser em cima do valor atual, tem que ser em cima do valor anterior, ou imediatamente anterior. E esse valor anterior já é o valor com aumento dos 20, que é 48. Não pego 40. Eu considero o 48. Então, 50% de 48 deu 24. Ou, se você entender que quer ter um aumento de 50%, então, 48 mais 24, 72. O 72 equivale ao valor 40, com dois aumentos consecutivos, ok? E aí, nós fizemos por aqueles métodos já conhecidos, mas tradicionais, ok? Porém, o fator de atualização, ele pensa o seguinte. Vamos pegar. Você tem o 40. Você quer fazer um aumento de 20%. Então, você vai fazer o seguinte. Você entendeu que é o aumento? Vai pegar 1 mais a taxa I. Isto é, 1 mais... Quem é o I? É 20%. Você quer aumentar 20%. Porém, você nunca trabalha com a porcentagem. Então, 20% dividido para 100 vai ser igual a 0,2. Concorda? Se você quiser deixar em forma de fração, não tem problema, tá bom? Mas, se a fração, eu terei que tirar a N e o C. Então, a gente divide logo direto. Ou volta a vírgula duas vezes. Isso aqui, pessoal, vai ser 1,2. Isso é o que nós chamamos de fator de atualização. Então, se eu tenho o meu valor, que é... O nosso valor, que é 40. Se eu multiplico pelo fator de atualização, então, vai ser igual ao valor, já com o aumento. Isto é, ó... 48, ok? Então, ó... 20%, se 40 sofrer um aumento de 20%, isso vai ser igual a 48, ok? Isso já te dá o valor atual. Por isso que o nome é fator de atualização. Se fosse desconto, então, ia pegar menos, ok? 1 menos 0,2. Ia pegar o 0,8, que daria, e multiplicar por 40. Pronto. Sem problema nenhum, pessoal. O que mais? Vamos supor que a questão não é essa. Eu não quero com um aumento só. Fizemos aqui somente para provar que não precisa ser sempre os fatores ou o aumento ou o desconto sucessivo. Com um aumento só, dá certo, ó. Ó como é simples. Porém, vamos supor, vamos responder isso aqui tudo. Sofreu dois aumentos. O primeiro aumento foi o 1 mais i, concorda? 1 mais i, não vou fazer de novo. Tá aqui, ó. O fator de atualização é 1,2. O outro aumento, quem foi? Foi um aumento, então é 1 mais i de novo. Só que esse novo aumento é de 50%. 50% é 0,5. Concorda? Se tu dividir 50 por 100, vai dar 0,5. Logo, quanto é 1 mais 0,5? É 1,5. Então, isso é o outro fator de atualização. Então, a regrinha disso, quando eu tenho mais de 1, eu multiplico eles, ok? Quando você junta isso, une eles, 1,2 vezes 1,5, isso vai ser igual a 1,8, ok? Então, o 1,8 agora se tornou o fator principal de atualização. Aí, ó, pra concluir é o mesmo passo. Isto é, quem é o valor? É o 40. Então, vamos pegar 40 multiplicado pelo fator de atualização. Isso vai ser igual a 72, ok? Então, pessoal, aqui o nosso objetivo é mostrar uma outra forma de você encontrar um valor já atualizado com aumento ou com desconto. Perceba que escolhemos aqui a ideia com aumento, porém com desconto já é algo intuitivo, é só colocar o sinal de menos. Em vez de somar, você vai subtrair. Porém, o procedimento é o mesmo, tá ok? Então, estamos agora nos encaminhando pra conclusão de mais uma aula. É isso aí, pessoal. Estamos nos encaminhando agora pra conclusão de mais uma aula. Estivemos aqui hoje aprendendo alguns conceitos, na verdade, relembrando alguns conceitos de porcentagem, certo? Isso você já estuda desde o sétimo ano, ok? Então, espero que eu tenha sido compreendido, que vocês tenham captado tudo ali que foi ensinado hoje. Já estou agora antecipando a página 196, a última atividade desta unidade, ok? E antes de nós adentrarmos no livro do segundo bimestre. E deixa eu logo antecipar vocês. Antes de nós adentrarmos no livro do segundo bimestre, nós vamos estar, nesta semana, repassando ainda uma lista de exercício, recapitulando tudo o que nós estudamos até esse momento. Então, as próximas aulas vão ser destinadas exclusivamente somente à resolução das questões. Vai ser uma grande revisão. Só então, após concluir, é que nós vamos adentrar no livro do segundo bimestre, ok? E aí E aí E aí